Esse vídeo é o meu vídeo, é o meu vídeo Anil, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse brinco Que é meio de que idol, né? E as pessoas viram na foto, no story que eu falei E eu mostrava e tal E as pessoas ficaram me perguntando onde eu comprei Ou quando eu fiz, então eu vou ensinar pra vocês Bom, eu usei uma argola Tipo, brinco de argola Que tipo, é uma rodinha E esse aqui é bem antigo, né? Porque essa fechadura aqui eu acho que não existe mais Quer dizer, deve existir, mas sei lá Eu usei essa argola E uma pulseira Ela é tipo, pura, sem nada Como assim, pura, sem nada? É porque tem algumas que tem uns coisinhas Tipo, uns negócios pendurados pra enfeitar mais a pulseira Mas essa aqui não tem nada E ela já é uma pulseira mesmo, eu nem quebrei nem nada Mas tem uma foto que eu tô usando Ela assim, desse tamanho Só que o quê? Eu coloquei desse tamanho porque eu fui grudar num pincel Que tava no nariz, então eu tinha que ser grande Porque se fosse pequeno não ia dar, né? Só que não dá pra usar assim como brinco Porque ela de ficar estranha não fica legal Então não dá pra usar assim Então eu peguei a pontinha, coloquei aqui Depois eu peguei a outra pontinha e coloquei aqui Daí ficou meio que em dois E além de ser mais bonito É mais legalzinho assim E é claro que tipo, uma pessoa que te vê assim na rua Com esse brinco vai perceber que foi feito à mão Mas em foto meio que dá pra disfarçar E em vídeo também dá pra disfarçar Mas na verdade a pessoa vai perceber, né? Se a pessoa grudar em você vai perceber Mas se vê de longe, não é Eu já usei pra sair já Só que eu não uso nenhum mais por algum motivo que nenhum, sabe? Mas é assim, foi assim que eu fiz É meio simples demais É, é, é Mas é bom pra tirar foto É, e é isso Então, é isso Foi assim que eu fiz esse brinco E é só isso mesmo O vídeo ficou curto porque, né? Não é muita coisa E eu espero que vocês tenham gostado E é isso E anjão, zangá!